Já vamos começando pegando o marrom e começar a fazer a line art das sombras E porque eu estou fazendo isso? Pra gente fazer logo o acabamento pra depois colorir por dentro e deixar tudo prontinho E também fica bem mais fácil, entenderam? Bem mais fácil é assim E agora com o preto, com a ponta bem afiada, vou pintando por dentro, bem de leve, não force porque vamos trabalhar com camada E eu fiz esse brilhozinho com o roxo porque eu estou tentando representar os brilhos do poder que esse verdinho terracachinha está permitindo Olha, tudo por dentro, de leve aí, não estou forçando, só ali que eu forçei com uma sombra mais escura Por que eu estou fazendo isso? Estou seguindo a referência que eu estou usando Com o Degra de Berman ali, vocês estão vendo o Degra de Berman ali, está aqui o roxo porque eu não queria forçar E com o cinza eu vou fechando esse acabamento Acabamento porque o preto era pra auxiliar e deixar o cinza claro mais forte Fazendo uma sombra bem escura Mas tem algumas partes que eu não vou forçar por conta que vai vir a luz A luz onde está refletindo o poder desse verdinho terracachinha É, com o marrom, marrom normal que vem da Fabio Castelo 12 cores Agora eu estou fazendo a sombra, isso mesmo, a sombra mais clara Com esse marrom de leve, assim, não estou forçando com a ponta bem afiada Então vocês tem que tomar muito cuidado na hora de usar Porque ele é um pouquinho escuro, só um pouquinho mesmo E eu estou pintando de leve porque vai vir camada, tem que trabalhar com camada E esse Degra de Berman eu estou deixando Degra de Berman porque vai vir a luz desse poder Vou tacar um dica que eu estou também usando esse extensorzinho de pincel que eu cortei Porque esse marrom está bem pequenininho Só que eu estou tentando usar ele ao máximo até onde não der E agora com o vermelho, violeta, estou passando na segunda camada É a segunda camada agora dessa sombra que eu usei o marrom É a segunda camada de leve sempre com a ponta bem afiada Trabalhando com calma, não precisa ter pressa Porque um desenho, é, praticamente o cara tem que trabalhar com a paciência, né Com a paciência você vai adquirindo com os tempos, assim Com os tempos da tua habilidade que tu vai adquirindo, desenhando Olha como eu vou tacando Agora, vocês estão vendo que eu estou tacando luz aí, esses poderes Porque eu estou tentando conservar o máximo Pois eu quero fazer o máximo detalhe possível Deixar esse desenho muito legal e chamativo também Porque eu quero me dedicar nesse desenho E agora com o violeta eu vou tacando a segunda camada Botando o degradê, a mesma coisa, não foce com a ponta bem afiada Trabalhando bem camada A primeira, a segunda camada, a terceira camada sempre de leve Quando for finalizar, aí sim você irá forçar o lápis de cor E com o branco agora eu vou fechando tudo, mesclando tudo Eu queria mesclar com o rosa clara, mas percebi que não ia dar certo Então eu usei o branco mesmo para fechar tudo E agora eu estou fazendo o degradê porque eu percebi que isso faz parte da pele Porque está na pele, então é o jeito que eu fazer Porque eu não me senti completo Deixando isso na Speed Art que vai sair em breve Eu espero que saia um pouco mais cedo E também espero que saia na data onde eu sempre boto Que é sábado e quarta-feira que tem vídeo E agora com o rosa clara de leve, assim passando na outra pele De leve mesmo com a ponta bem afiada E também com o vermelho e violeta para fechar e finalizar E fechando com o branco agora Finalizando toda essa pelezinha bem de leve mesmo Que eu pintei leve mesmo Bom pessoal, está aqui a pele do vídeo de Taracachim finalizada Foram exato 4 horas para vocês tenham gostado Se inscreve no canal e deixe seu like aí E compartilha para poder me ajudar E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal